Bonito, que bonito Que cena mais linda, será que eu estou trabalhando Casalzinho aí, que lixo Cesa de brincadeira Então é aqui o seu futebol na quarta-feira E por acaso esse hotel, é o negócio que pegou o sinal fora do meu É a ofensão que você me dá no meu céu, que agora me tirou do chão E não precisa se mexer, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E decepção, um acento com a minha impulsão Se for na cara dela, não, é o negócio que pegou o sinal fora do meu Mas eu não vim a batata, não, a gente já viu Ajam na colada, não, a criança só E o quê? Toma aqui, eu sim, e aí? Se for na cara dela, não, é o negócio que o sinal fora do meu Mas eu não vim a batata, não, a gente já viu Ajam na colada, não, a criança só E olha, a planta, não, a gente já viu Com a raquinha, o nosso voga Aê, 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 aê Aê, 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 aê Música 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 Música